E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Kratos. Brincadeira, pessoal. E aí, beleza? Aqui é o Michael, mais um game para o canal aí, que é o God of War, Ghost of Sparta, o fantasma de Sparta. Esse jogo aqui, galera, é para PSP. Teve expressões também para PS3, beleza? De repente o PS4 consegue remasterizar para ele aí, porque não é segredo para ninguém que a Sony gosta de ficar remasterizando, remasterizando, remasterizando até do PlayStation 1 até o PlayStation 10. Vamos que vamos, então. Vamos começar o novo jogo aqui. Vamos parar de enrolação. Vou achar só um pouco a música. A música é muito... Modo normal aqui. Galera, eu vou pedir para vocês dêem uma conferida na playlist do canal, beleza? E que dê logo o like aí no início do vídeo, logo, para ficar bonito, para ficar elegante. E no final, comenta, valeu? Vamos lá. Kratos. Kratos, o legendário. Kratos, o legendário. Aí, sendo assombrado pelos fantasmas do seu passado. É, mano. Kratos! Kratos! Kratos, por favor, me ajuda! Eu sabia que isso não era uma visão só, porque com os deuses, eles nunca foram passados. O PS2 estourou de sucesso, que é o Senhor da Guerra. É um game muito bacana, teve diversas versões, teve duas versões para o PSP, teve duas versões para o PlayStation 2, teve versão para o PS3, tem versão agora para o PS4, e vai ter para o PS5, para o PS5, e vai que vai, que é um game excelente. Eu, sinceramente, eu gosto muito da série Good Job 4, entendeu? Muito bacana, é um prazer trazer isso para o canal aí, para a galera conhecer, quem não conhece, game exclusivo da Sony, galera. Infelizmente, só dá para jogar no emulador, só lamento para vocês que não tem o PS3 aí, ou um PSP, ou um PS2, ou até um PS4, que é a última versão também. Esse último que saiu para o PS4, eu achei muito fraquinho, e mancha a honra do Kratos. Esse aqui eu estou jogando para a PSP, vamos que vamos, vamos que vamos, monstro. Ah, chegou a hora, mas veja, chegou a hora da minha vingança, vamos lá. O jogo já começa, elitrizante, mano. Toma, 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 toma. Oh, você dá porrada nesse jogo aqui, é muito bom, mano. Caraca, você é louco. Nossa, mano. Continuar aí, ó, bloquear ele um, pá. Toma aí, seus otários. Galera, se vocês quiserem um detonado desse game aqui, é só deixar nos comentários, mas se eu for fazer um detonado dele, vai ser no Mach Detona, beleza? Mach Detona é o meu canal de detonados que eu estou colocando detonados nele. Aqui eu mostro o jogo, e lá eu detono. Vamos lá, vamos, 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 nossa, mano, caiu tudo. Isso aqui não está parecendo um bom lugar para ficar, não. Ah, olha, nossa, eles viram. Quando você defende na hora certa, ele dá esse, ó, ó, defende na hora certa, ó, tá vendo? Ele dá esse contra-ataque, contra-ataque, contra-ataque. Temos um item aqui, ó, ó. Temos um item escondido aqui. Aí. Cara, graficamente, para PSP, esse jogo ficou lindo, cara, lindo. Sinceramente, lindo. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, viu o tamanho daquele inseto, mano? Cê é louco. Nossa. Caracolis. Que isso, mano? Ah, mas aí não. Toma, seus otários. Olha, me acertou. Tem a cara aí, ó. Filha da mão. Toma, seu otário. Ah, baratinha. Pelo amor de Deus, baratinha. Vocês. Cortar. Boa, muito. Esse jogo roda muito bonito, cara. Ele roda na velocidade. Porra, mano. Ah, eu sou mal. Eu sou... Ué? Escato. Filha da mãe. Ah. Corta aí, ó. Nossa. Ah, mano. Vou matar esse aqui mesmo. Ah, já peguei. Vou pegar. Vou pegar. Adoro. Adoro. Essas partes que eu acho mais maneiras, mano. A parte que você detona bonito. Vamos lá. Nossa, mano. Você é louco. Eu sou mal. Eu sou Kratos. Pode vir quente que eu estou fervendo. Nossa, mano. Você é louco. Segura. Segura. Olha a porrada que deu ali agora. Como você usa desafiar o grande Kratos? Nossa, os inimigos são muito bem construídos, velho. Eu me amarro nesse tipo de... Nossa, que bicho feio do caramba. A filha da mãe. A filha da mãe. Calma aí. Vamos ver o que tem que fazer. Ah, tem que atacar isso. Vai cair. Vai cair. Vou derrubar. Vou derrubar, mano. Só no queixo. Só no queixo, mano. Pronto, seu otário. Deixa a cara aí. Ai, pegou, mano. Toma. Isso. Vaza, seu babaca. Nossa, voltou pra cá. Ah, soltou essas pestinhas aí, mano. Não demorou então. Bora. Bora, pestinhas. Não é, veio pra soltar essas pestinhas. Sai de mim. Ah, essa palaço aracnofóbica. Que novo, bicha. Esquivadinho. Toma, cortei o peitinho dele. Ah, cortei o peitinho dele. Hum, que delícia. Sai, agora vou pegar, mano. Rapidinho, rapidinho. Jogo rápido. Ah, pressione rapidamente para ativar. Ah, velocidade. Cinco. Vem, seu lixo. Bola. Ah, toma. Bola. Olho no olhinho. Ah. Então segura. Morre. Ih, mano. Vou deixar ele chateado. Ficou chateado, boneca? Ficou chateadinho? Foi. Só lamento. Continua aí. Ó, pega aqui uns itensinho de boas. Hum, go, go, go. Yeah, olho. Ó. Continua. Esse jogo é muito bacana. Nossa, mano. Você é louco. Charger. Tira esse item aqui rapidinho. Pronto. É o deus da guerra, né, galera. É o mal. Ó. Maraca. Maluco. O cara nada igual o gofima, né, ó. Ó. Pum. Subir agora. Pum. 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 Nada, nada, nada. Bacana. Peixe. Parece até peixe, mano. a exploração também desse jogo aqui é muito bacana cara você poder explorar os cenários achar segredos também pô mano preciso nem falar né galera pelo amor de deus quem tá assistindo esse vídeo aqui conhece a série quem não conhece a série aqui mano pelo amor de deus faca do pulso ataca ataca um só atacar um monte não só porque vocês ousaram cortar cortar a própria lança dele ó ó ó ó como é que eu sou mal ó ó ó sou mal mano não pensei que não sou mal não é vai nessa o que que é que é isso mano toma deu em você é louco aí tá bonito tá bonito tá bonito tá favorável tá com cara que é aqui é aqui mesmo eu bora bacana esse jogo no psp é muito show velho nossa velho que merda é grande é grande mas será que ii mané mano tô de palhaçada você né gira bosta e aí a defendi finalmente Vou acabar esses caras aqui, senão os caras vão me atrapalhar no confronto. Caraca, filha da mãe, mano. Nem vi, mano. Mas a traição, né? Ah, filha da mãe. Estou atacando muito, mano. Vou continuar, demorou. Ah, mano, agora me choram com raiva agora, brother. Me choram com raiva agora. Vambora. Ah, não entendi já qual é a parada. Mas é covardia. Se encontrar um, né? Ah, tá bacana então. Vamos lá. Tá bacana então. Vamos lá então. Tem a taca? Ah, seu otário. Ah, seu otário. Nossa, que merda, mano. Eu não vi esse cara antes, não. Toma, seu otário. Você aprendendo a meter a cara aqui de novo. Estou discutindo com outro bichinho aqui. Você vem meter a cara. Vem, toma, seu otário. Só no bumbum dele, ó. Nossa. Toma, seu otário. Você não estava esperando você fazer isso? Está pensando que eu não estava esperando você fazer isso? Ah, seu babaca. Agora eu vou dominar você, seu lixo. Ah, engole meu aço. Toma, seu otário. Toma, lixo. Aí. Agora sim. Vai dar parada aqui. Não entendi. Bora, 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 rapidinho. Não sei nem onde é. Bora, bora. Tem que ir rápido. Ah, tá. Ah. Porra, vacilo que eu dei, mano. Ah, não precisa ter pressa, não. Porque eu pensei que tem um lance que você tem que acionar a situação e pum, segue correndo, tá ligado? Mas não foi o caso, não. Aí. Continuando aí, velho. Continuando aí. Vá. Pô, vocês são muito fracos, mano. Falei que vocês são muito fracos, mano. Ah, você. Você é inútil. Ah, que medinho. Ah, que medinho. Vem, lixo, vem. Bora, lixo. Vem. Ataca. Oh, vai. Que não tá com a vez, vai. Vai. Uau, uau. Ah, 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 me acertou. Uau, uau. Tchau. Então, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui, pra não ficar muito longo. Queria mostrar esse game aqui, super game, galera. Beleza? Deixa o joinha aí, tamo junto, misturado. Até o próximo vídeo. Falou. Tá? Tchau. 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 Obrigado.